Nós não vivem de status, nós é os jovens bilionários Camarote, área VIP, já tá tudo liberado Elas me ADD no Face, elas pensam que eu sou fake Só porque nós tá gastando mais dinheiro que o Sheik Nós não vivem de status, nós é os jovens bilionários Camarote, área VIP, já tá tudo liberado Elas me ADD no Face, elas pensam que eu sou fake Só porque nós tá gastando mais dinheiro que o Sheik Desde o ronco da BMW, olha os kit que nós tá trajado Nessa vida que vivemos, os humilhados serão exaltados Pode vir que nós é o poder, de Hornet ou de Nova XT De Corolla ou de Velocity, um dia tu ainda vai me ver Nosso bonde, ele é nível A, com ação lá em Guarujá Confião, dinheiro e copo É bem assim que a gente tá Então vem que a firma é forte De Lacoste, de Nike e Choque Que somos donos da Nike, que joga dinheiro lá do camarote Nosso lema é o sentação De arte ou de avião Porque o zero em Las Vegas Pode vir que nós dá condição De R.R. nós tá no rasante A D.D. nós vale o diamante E tu pode escolher A Land Rover, o novo Mustang A bebida é o Whisky Red Bull Nossa essência é o Chuan Chuan E não pode esquecer O Big A, boba fica a sussur Nós é um VIP de status Nós é um jovem bilionário Camarote, área VIP Já tá tudo liberado Elas me ADD no Face Elas pensam que eu sou fake Só porque nós tá gastando mais dinheiro que o Sheik Nós é um VIP de status Nós é um jovem bilionário Camarote, área VIP Já tá tudo liberado Elas me ADD no Face Elas pensam que eu sou fake Só porque nós tá gastando mais dinheiro que o Sheik A Nation do Face O характер Ou seja, é um jovem blé É um jovem ni arroz